Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu estou aqui hoje para gravar mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou mostrar para vocês como plantar e cuidar do Targets aqui eu estou com duas mudinhas, uma amarela e uma vermelha e uma laranja planta ornamental muito bonita, de fácil cultivo, passar aqui para vocês o passo a passo questão de substrato, irrigação, luminosidade e dicas de cultivo antes eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos aqui pessoal, a gente vai começar pelo substrato a gente vai utilizar como base a folha em decomposição misturada com areia aqui no canal a gente tem vídeo ensinando como fazer, mas você encontra já pronta assim também em lojas de jardinagem na sua região se não encontrar, você pode utilizar como base a terra vegetal misturada com areia de construção na proporção de 1 para 1, ou até mesmo a terra de jardim lembrando que a terra de jardim se ela for muito argilosa, o ideal é você colocar areia para deixar ela assim soltinha, para ficar um substrato bem drenado como base sempre é bom, um substrato assim, bem solto aqui eu coloquei dois baldes da folha em decomposição misturado com areia eu vou colocar um balde do esterco de curral bem curtido aqui no canal a gente também tem vídeo ensinando como curtir o esterco lembrando que você tem que colocar sempre ele bem curtido porque senão pode queimar ou até matar a sua planta é uma ótima fonte de matéria orgânica é um preço bem acessível muito bom para as plantas aqui vou acrescentar também um pouco de carvão em lascas esse mesmo carvão que a gente utiliza para churrasco, só que já bem quebradinho vai me ajudar na drenagem, vai me ajudar a manter os nutrientes no substrato ele funciona como uma esponja, absorve os nutrientes e quando a planta necessita ainda está dentro do substrato disponível para ela aqui eu vou colocar também um pouco de cinza de madeira aqui não é uma grande quantidade, a gente vai colocar só um pouco uma meia parte é o suficiente ela é muito rica em nutrientes e plantas que tem bastante floração é interessante a gente colocar a cinza com poucas exceções porque ela corrige um pouco o pH do solo, ele vai levar um pouco como eu tenho aqui uma pequena quantidade ele vai subir só um pouquinho o pH mas tem plantas que preferem o substrato ácido então antes de você colocar a cinza sempre é bom você pesquisar a questão se essa planta gosta do substrato mais base ou mais ácido a tarjeta realmente ela gosta do substrato entre 6,5 e 7,5 então eu posso utilizar a cinza plantas que preferem substrato entre 5,5 e 6,5 não é interessante a gente colocar a cinza porque vai elevar o pH do nosso substrato agora eu vou misturar bem a gente tem que mexer o substrato até ele ficar assim bem homogêneo você não vê diferença entre um material e outro esse aqui está pronto para o plantio lembrando que se você não tiver o esterco de curral você pode substituir por um de minhoca como ele é mais concentrado você vai colocar um pouco menos aqui eu optei por plantar nesses vasos plásticos já fiz a drenagem, coloquei o carvão realmente eu gosto muito de usar aqui o caco de telha mas o carvão também é uma boa opção quer dizer, é bem fácil da gente encontrar ele ele é leve, vai ficar um vaso com um peso menor e vai me ajudar a evitar que o substrato o substrato tampe a saída da água aqui eu optei por dois vasos separados como eles não são muito grandes eu vou plantar cada um no seu vaso separadamente aqui olha, como o vaso tem uma profundidade maior eu tenho que primeiro colocar uma camada do substrato depois é que eu faço o transplante vou afastar aqui para ficar melhor que vocês verem eu tenho que fazer Vou dar aqui aquela compactada, tirar algum ácido que tenha ficado dentro, vou olhar aqui se a altura já é o suficiente, olha a altura certinha, já posso tirar do vaso, lembrando que na hora da drenagem você também pode utilizar a brita, a gila expandida, geralmente a gente utiliza o material que tem de mais fácil acesso, o carco de telha é uma boa opção também Aqui para tirar do vaso plástico é bem simples, é só ir apertando, ele sai com facilidade, já tem muitas raízes até por fora aqui do vaso, vou tentar tirar sem quebrar essas raízes com um pouco de cuidado, quer dizer, já está bem limitado pelo vaso, nesse vaso maior ele vai florescer bem mais Outro detalhe interessante é que ele é uma planta anual, todos os anos você tem que colher sementes e fazer o replantio, esse meu aqui como não tem sementes, quando ele já tiver sementes eu mostro para vocês como fazer o plantio a partir da semente Vou completar aqui as laterais, vou colocar o outro aqui Olha, também tem raízes por baixo, vou tentar tirar com um pouco de cuidado Colocar bem ao centro do vaso e vamos completar as laterais Aqui ele vai colocando e fazendo compactação, porque ele cede bastante o substrato Aqui está feito o plantio, agora vou providenciar a irrigação, lembrando que os trajetos gostam de um pouco de umidade no substrato, então a gente tem que fazer a irrigação com frequência, está sempre controlando com a mão, a gente vem e mexe no substrato, está úmido, a gente deixa a irrigação para um outro dia Já está secando, você já pode fazer uma nova irrigação Luminosidades devem ser cultivadas sol pleno, eles gostam muito de sol, para você ter um bom desenvolvimento, uma boa floração Lembrando que suas flores são terminais, ou seja, na ponta dos ramos, cada ramo só dá uma flor Conforme vai sair novos ramos, vão sair novas flores Ela é muito interessante também para quem tem horta, você planta junto das suas hortaliças A raiz dela libera uma substância que espanta, chega até matar os nematóides, quer dizer, ajuda a proteger sua horta Quer dizer, inflorescências muito bonitas, em alguns lugares também conhecida como cravo de defunto Ela é originária do continente americano, da América do Norte, principalmente da região do México Uma planta de fácil cultivo, muito ornamental Aqui eu optei por plantar em vaso, mas vocês também podem plantar em canteiros, fazer bordaduras, maciços Fica bem bonita Quando você for plantar no solo, o interessante é você deixar pelo menos 20, 25 centímetros de distância entre uma e outra Para que elas possam desenvolver bem e com o passar do tempo elas vão fechando esse espaço entre elas Quer dizer, você não deve plantar muito perto, não pode atrapalhar o desenvolvimento da outra Lembrando que ela é uma planta anual, uma vez por ano você tem que pegar as cimentas e fazer o replantio Quando ela é plantada em canteiros, as cimentas chegam a cair e nascem novas Todo ano geralmente elas se renovam Plantado em vasos, assim acontece, cair o cimento no vaso ou às vezes fora O ideal é a gente sempre coletar cimentas para fazer um replantio uma vez por ano Mas é uma planta ornamental muito bonita Bem pessoal, acredito que já passei aqui o passo a passo do plantio dos trajetos Aqui ao meu lado a nossa Comigo Ninguém Pode, sempre assim bem bonita, bem verdinha Você quer ver como plantar e cuidar da Comigo Ninguém Pode, a gente tem vários vídeos aqui no canal Já aqui o nosso abacaxi roxo Aqui a nossa avenca Nossa jiboia Já atrás da gente aqui a nossa samambá embaixo Nossa monstera dançone Suspensa Você quer ver como plantar todas essas plantas aqui A gente tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como plantar todas elas Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Até mais!